Olá, muito boa noite para você que está junto com a gente aqui, mais um sábado e mais um você escolhe. E o programa de hoje nós vamos falar sobre parcerias mundiais, uma das oito metas do milênio segundo a ONU, nas Organizações das Nações Unidas. E olha, as empresas brasileiras estão cada vez mais buscando fora do Brasil inovações para a tecnologia e diversificar investimentos e até mesmo parcerias de negócios. E hoje nós convidamos para falar sobre esse assunto o professor e consultor de empresas, Rodrigo Ferrares. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Você Escolhe. Fala uma coisa, uma empresa hoje que pensa em inovações tem mais chances de crescimento? Sem dúvida, as empresas inovadoras têm mais chances de crescimento, apesar do conceito de inovação estar sendo bastante discutido atualmente. Ele é um conceito que vem de 1942 pelo austríaco Schumpeter, que na verdade ele trouxe o conceito de destruição criadora. Na realidade, a inovação vem substituir algo que a gente fazia anteriormente e passa a fazer melhor. Além disso, o Sebrae, ele traz algumas informações que comprovam, por exemplo, 92% das empresas inovadoras percebem um aumento de produção. 86% das empresas que inovam percebem aumento de faturamento e 76% aumento de produtividade. Então, sem dúvida, elas crescem. Legal. Quais são os contras, se existem os contras em busca de inovação fora do Brasil? Na realidade, eu acho que a gente tem dois lados. Existem, sim, aspectos negativos, mas também existem aspectos positivos. Se, por exemplo, a gente falar um pouco do setor de telecomunicações e a gente pensar como era há 20 anos atrás e como é hoje, essas tecnologias, essas empresas que passaram a atuar no Brasil revolucionaram o mercado de telecomunicações. Hoje, a gente tem a facilidade e custos baixos para a utilização dessa tecnologia. Mas, aspecto negativo, a gente pode citar que a partir do momento que a gente cria uma cultura de se buscar fora, a gente deixa de desenvolver isso internamente. Entendi. Mas, por que o Brasil precisa buscar fora? Porque, atualmente, a gente não tem ainda uma cultura voltada para a inovação. Se a gente pensar um pouquinho que cada país, eles acabam deixando a sua competência do que fazem de melhor e é natural que cada um se especialize em uma atividade. Por exemplo, o Brasil é forte no agronegócio, porém, em tecnologias, outros países são mais competentes. E, quando começa uma relação comercial, a gente vai vender o que a gente sabe fazer de melhor e comprar dos outros países o que eles fazem de melhor. Essa troca é muito favorável, muito interessante. O que o Brasil oferece em relação a novas tecnologias de empresas aos outros países, além da agropecuária? Sim, a gente pode pensar aí o setor de petróleo e gás, com a extração de camadas profundas. É uma tecnologia brasileira. A gente pode pensar também no segmento de cosméticos, de beleza. O setor de segurança, que o Brasil cediu nos últimos anos dois grandes eventos. Então, isso chama a atenção do mundo para esses setores. Acredito também que a gente tem aí grandes publicitários e tudo isso acaba chamando a atenção dos outros países. E o Brasil é referência nesses aspectos e nesses setores. As empresas estrangeiras, elas se interessam realmente por parcerias com as empresas brasileiras? Sim, se interessam. Na realidade, a parceria, ela muitas vezes acaba sendo uma estratégia. A gente tem um mercado consumidor muito grande, um dos maiores do mundo. E firmar uma parceria com o Brasil, na realidade, possibilita essa empresa estrangeira acessar esse mercado. E olha, o Rodrigo está falando, a gente vai ver nessa matéria, que duas empresas, uma no ramo de internet e outra no ramo de tecnologia. E o que elas têm em comum? É a pergunta que a gente faz. Parceria com o exterior. Vamos ver na reportagem? Dá só uma olhada. Nesta empresa de tecnologia, o que não falta é crescimento. Presente em várias cidades do Brasil e também fora do país, o empreendimento deu tão certo que agora está prestes a ganhar uma nova afiliada, nos Estados Unidos. Nós temos atuação em 25 países, onde nós temos clientes que consomem diretamente o nosso produto. Nós temos três escritórios, um em Portugal, um no Reino Unido e na Argentina, que são franquias. E agora, nesse momento, nós estamos fazendo um processo de internacionalização da marca, da marca da empresa, montando um escritório nos Estados Unidos, buscando essa globalização, vender os nossos produtos no mundo todo. A gente acredita que os Estados Unidos sejam hoje o país referência para nós. A ideia de expandir o negócio não é à toa. Para o empresário, o investimento fora do país é necessário, para que assim a empresa tome caminhos certos, de bons frutos e conquistas. O que nós tentamos hoje, dentro da nossa empresa, é trazer essa metodologia internamente para que a gente seja mais competitivo que os nossos concorrentes. A mesma realidade também é vivida por esta outra empresa de tecnologia em Aracatuba, que faz instalação de internet para estabelecimentos da cidade. Aqui, Rodrigo é quem se encarrega de trazer todas as novidades para dentro do empreendimento. Uma estratégia que já traz bons resultados. Depois de um processo de aceleração que fizemos através do Design Think, que é uma metodologia criada nos Estados Unidos, a empresa cresceu 158%. Então, é de julho de 2015 até agosto de 2016. Nós conseguimos aplicar processos que melhoraram o rendimento, tanto na aplicação da solução nos empresários, como na usabilidade de cada pessoa que utiliza a nossa tecnologia. Isso atraiu investimentos, atraiu novas redes. Hoje nós estamos em todas as capitais e foi após esses processos que fizemos os estudos e passamos na aceleração. Além disso, os funcionários incorporam as ideias vindas de longe. Todos trabalham duro e estão em busca do aprimoramento. Aqui nesta sala, por exemplo, os funcionários se reúnem diariamente para estudar formas de agilizar o trabalho. Uma iniciativa que hoje é colocada em prática graças a uma metodologia criada no exterior. A gente tem um quadro onde a gente controla todo o desenvolvimento. A própria equipe é que faz a movimentação das tarefas nesse quadro. E eu, gestor da área, ou qualquer outra pessoa que quiser saber como está o andamento, ele pode vir olhar para esse quadro e saber como está caminhando o processo de desenvolvimento. O que está atrasado, o que está no prazo, o que está indo bem, está indo tão rápido como a gente esperava. As parcerias com outros países, as ideias que surgem lá e são praticadas aqui, tudo isso é motivo para ser comemorado. Aliás, para eles, empresários, o Brasil precisa de novas condutas. A cultura do empreendedor no Brasil é um pouco diferente. Então, desde funcionário até o empreendedor, o empresário. Então, acaba que dificultando esses processos. Com certeza, nos Estados Unidos, desde a base universitária, desde as escolas, é aplicado essas metodologias. Facilitando, assim, quando o empresário quer aplicar, fazer a sua startup, a sua empresa funcionar, ele já tem toda essa base. E nós, brasileiros, estamos passando por esse processo. Então, a gente está aprendendo tudo isso. Então, com certeza, aqui no Brasil é bem mais difícil. E são empresas regionais. A gente tem que deixar bem claro isso. Que incrível. Bom, Rodrigo, falando ainda desse assunto, ainda da nossa reportagem, qual é o ramo que mais investe em tecnologia? Hoje, a gente pode falar que o setor de serviços é o que mais investe em tecnologia. Tanto é que o PIB brasileiro hoje já corresponde a 71% de todas as riquezas produzidas vem do setor de serviços. Para a gente ter uma base de comparação, nos Estados Unidos, o setor de serviços corresponde a mais de 80% do PIB. E a gente tem aí, então, outros setores que também se utilizam muito da tecnologia, como a gente comentou de petróleo e gás, do agronegócio. Bom, aí o assunto hoje é parceria internacional. Mas o que é ser um parceiro no âmbito dos negócios internacionais hoje? Bom, eu acredito que parceiro é quem acredita na sua ideia junto com você. A gente precisa, na realidade, ter os interesses de ambos convergendo. E esse parceiro é aquele que vai assumir os riscos junto com você. É o empreendedor moderno. Sim, é o empreendedor. Bom, como que a gente monta parcerias em outros países? Na realidade, hoje, a gente pode pensar, como até mesmo foi dito na matéria, de instalar um escritório regional naquele país, por meio de aquisições, de fusões, por meio da abertura de uma franquia. Existem as associações que facilitam esse processo, por exemplo, a Apex, Associação Brasileira de Exportação. A gente tem o SEBRAE, a gente tem feiras também dos setores que promovem essa integração com outros países. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já já volta com mais um bate-papo aqui no nosso estúdio e falamos mais sobre parcerias internacionais. Então, saia daí! Estamos de volta, Você Escolhe, aqui na tela do SBT Interior, lembrando a você que todo sábado nós estamos aqui mais cedo agora, às 18h50. Ó, e a gente está aqui com o Rodrigo, a gente está falando, o professor Rodrigo, falando das parcerias internacionais dessas oito metas do milênio da ONU. Rodrigo, qual é a sua opinião sobre desenvolvimento de uma empresa em meio à crise? Bom, na realidade, a gente tem duas visões, né? A gente tem a visão daquela empresa que vai enxergar a crise como um obstáculo e a gente tem aquela visão dos empresários que vão enxergar a crise como uma oportunidade de fazer algo diferente e melhor do que faziam anteriormente. É uma grande oportunidade para as empresas reverem os seus gastos, né? E aí se tornarem mais eficientes. Como que hoje as empresas brasileiras, elas podem buscar, quais são as dicas que você pode dar para buscar oportunidades em outros países? Em primeiro lugar, eu colocaria conhecer o mercado consumidor. Hoje, com a facilidade que a gente tem de informações e de acesso a tudo isso, a gente precisa conhecer esse público. Por quê? Porque hoje o consumidor vai cobrar da empresa que ela realmente entregue aquilo que ela prometeu. Esse consumidor conhece de legislação, conhece seus direitos. Então, eu acredito que a primeira dica seja essa. Segundo, eu acredito que a empresa tem que, primeiramente, estar bem estruturada. Então, assim, ter o seu planejamento bem feito, ter a sua gestão e os seus controles implementados e consistentes, ter um comportamento adequado para só depois ela pensar em acessar outros mercados. Qual que é a dica que o Rodrigo, especialista nesse assunto, tem para quem tem muita vontade, mas tem pouca coragem de tomar essa atitude para se tornar um parceiro internacional, para ser um empreendedor? Às vezes tem algum produto, ele tem alguma ideia tão interessante e ele acaba não fazendo por medo. Qual que é a sua dica? Bom, eu acredito que é uma mudança comportamental. Quando a gente fala de inovação, de empreendedorismo, ela muda muito a forma de agir. Daí vem a diferença do empresário e do empreendedor. Então, o empreendedor é aquele que enxerga a oportunidade, é aquele que assume riscos. Porém, a minha dica é que esses riscos sejam calculados. Então, como eu consigo calcular esses riscos? Através da busca de informação, através do uso de metodologias que vão auxiliar o desenvolvimento de tudo isso. E eu acho que buscando parceiros, conhecer realmente o mercado onde essa empresa quer passar a atuar. Bom, e a gente vai saber agora qual é o próximo assunto da semana. Olha, é a nossa roleta, está aqui no número 6, é o nosso último assunto. A nossa roleta já passou por todos os números aqui das 8 metas do milênio. E nós vamos falar sobre o combate ao HIV e AIDS e também outras doenças, que na verdade é o último assunto para a gente debater das 8 metas do milênio. E se você não sabe, no Brasil, a taxa de detecção de HIV e AIDS se estabilizou nos últimos 10 anos, em torno de 20 por 100 mil habitantes diagnosticados por ano. E o coeficiente da mortalidade pela doença diminuiu. Os registros entre crianças menores de 5 anos também caíram consideravelmente entre 2001 e 2012, passando de 5 para 3,4 por 100 mil habitantes. A estabilidade da taxa de detecção em um contexto de crescente aumento da capacidade de diagnóstico sinaliza, ao mesmo tempo, a interrupção da propagação da doença e também a redução da incidência, tal como é exigido pela meta da ODM. E esse vai ser o nosso assunto da próxima semana aqui no seu Você Escolhe, do SBT Interior, de volta às 18h50. Não esqueça, se você perdeu algum detalhe, vai lá no nosso portal www.sbtinterior.com e veja o nosso programa novamente, tá certo? Um grande abraço a vocês. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom o nosso programa de hoje e eu espero por você, tá certo? A gente se fala. Tchau! Tchau!